Deixou em pleno voo internacional, não tô falando do mau tempo, de chuva, né, relâmpago, raio, não. É que simplesmente duas passageiras, o Felipe, completamente descontroladas, partiram pra troca de socos dentro do avião. Meu Deus! Dani, o que que provocou essa confusão toda, hein? Ainda não se sabe, caso que tá sendo investigado, mas as imagens foram registradas, inclusive pelos próprios passageiros, que ficaram bastante assustados. A gente vê um momento que essa mulher de cabelo preto está ali indo pra cima de uma pessoa, um homem. Não dá pra gente identificar se é um tripulante ali, se é um comissário de bordo, mas uma outra imagem vai mostrar uma mulher de cabelo loiro que já está caída no chão com o nariz sangrando. E ela, ó lá, nariz sangrando, esta mulher que teria sido agredida. Essa confusão que teve início entre essas duas pessoas, essas duas mulheres, ainda não se sabe se foi por uma briga de assento, como nós já trouxemos aqui em outras vezes, né? Por conta do assento, as pessoas acabam entrando ali numa luta corporal, mas foi uma situação muito complicada pra todo mundo que tava ali presenciando. A mulher, inclusive, que está sangrando, ela aponta pra outras duas pessoas, dizendo que quem teria agredido seriam um homem e uma mulher que estava, uma delas essa que aparece de cabelo preto. Bom, isso tudo aconteceu num voo que seguia pra Bristol, na Inglaterra, um voo da companhia aérea Ryanair, que inclusive já se manifestou. O porta-voz aí da companhia disse o seguinte, que a aeronave foi recebida pela polícia após a chegada no aeroporto ali pra apurar todas as circunstâncias. Essas duas mulheres, então, foram levadas pra esse ponto do aeroporto e foram ouvidas pela polícia. Mas a motivação dessa briga, por que elas começaram e qual foi aí talvez uma punição se elas não seguiram viagem, se elas foram retiradas do voo, essa informação também a gente não recebeu.